Opa galera, belezinha? É muito provável que você já tenha jogado, ou pelo menos procurado alguns jogos de luta bem divertidos no Roblox. Porém, todo mundo sabe que encontrar os melhores é bem complicado, já que os filtros do Roblox não ajudam muito a encontrar o que você mais precisa. Pensando nisso, o vídeo de hoje vai ser um top 10 com os jogos de luta mais épicos de todo Roblox. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra nunca perder nenhum vídeo novo e vem com a prota! Elemental Battlegrounds Esse é um jogo muito focado nas batalhas de magia, e é muito semelhante ao Battle Royale chamado Spellbreak. Seu objetivo é dominar e controlar seus elementos pra se tornar o mais forte de todos no campo de batalha. Também é possível combinar dois ou mais elementos, formando ataques únicos, que podem causar mais danos ou então terem um efeito especial. Se você adora jogos onde você vai direto pra briga sem precisar de histórias ou coisa do tipo, esse é o game perfeito pra você! N O nome desse jogo é muito estranho, mas é literalmente só essa letra mesmo. Aqui você precisa escolher a sua stand e utilizar os poderes dela pra vencer os duelos. Vale lembrar que esse é um jogo inspirado no anime Jojo, então, caso você tenha assistido, é bem provável que você terá algumas vantagens, já que você sabe como funcionam os poderes. Cada stand tem poderes únicos, então o segredo é experimentar cada uma delas e saber qual é a sua favorita. Anime Battle Arena Esse é um dos jogos de luta mais bem feitos e famosos de todo Roblox. Aqui você tem que escolher o seu personagem de anime preferido, e todos eles possuem habilidades exclusivas inspiradas em seus próprios poderes do anime. Pra desbloquear mais personagens é bem simples, é só ficar jogando e se divertindo que você sempre vai ganhar algumas moedinhas no final da partida. Juntando a quantidade certa, você vai poder comprar e desbloquear permanentemente o personagem que você quiser. Os melhores jogadores de ABBA conseguem ter o controle completo do seu próprio personagem, tornando quase impossível a sua derrota em duelos de um contra um. Já que esse é um mapa que depende 100% da sua habilidade, ele é amado por muitos jogadores. Arsenal Arsenal é um jogo de todos contra todos, onde cada jogador precisa selecionar suas armas e lutar em uma arena gigante cheia de inimigos perigosos. O vencedor sempre será aquele que derrotar mais pessoas, conseguindo uma pontuação maior no fim da partida. Esse jogo conta com centenas de armas completamente diferentes e uma jogabilidade e gráficos extremamente bons. Por tudo isso e mais um pouquinho, se você gosta de jogos de tiro, definitivamente vale a pena conferir. E aí, você tá gostando do vídeo? Aproveita pra deixar aí nos comentários qual é o seu jogo de luta preferido. O primeiro que fizer isso vai ter o seu comentário fixado aqui embaixo, então aproveita. Black Magic 2 Esse é um jogo de batalhas com magia, porém um estilo bem diferente do Elemental Battlegrounds. Aqui, o seu objetivo é derrotar os inimigos, porém no modo de jogo um contra um, tudo fica bem mais emocionante e divertido. Mesmo o jogo ainda estando em fase alfa, ele é muito jogado e amado pela comunidade, sendo um dos melhores jogos de luta e combate de todos os tempos. Boxing League Inspirado no verdadeiro espírito da luta livre, esse jogo é perfeito pra quem adora um boxe realista. A parte mais impressionante de Boxing League é que você pode competir nos rankings mundiais, onde apenas os melhores sobrevivem. O jogo também conta com um sistema incrível de customização, além de centenas de golpes e combos completamente diferentes que você pode tentar aplicar nos seus inimigos. Além disso, o jogo conta sempre com mais de 5 mil players ativos ao mesmo tempo, uma marca impressionante. Zowhip Esse é um jogo perfeito pra aqueles que amam a época dos samurais e as batalhas japonesas. Aqui o seu objetivo é bem simples, escolha a arma que você mais gosta e tente derrotar seus inimigos em busca de ser o melhor do servidor. Todos os combates são bem realistas, ou seja, apenas um ataque é suficiente pra dizimar os seus inimigos. Então você precisa sempre se defender, e é claro, usar muito bem as mecânicas de dash pra se dar bem nas lutas. Os melhores jogadores do mundo costumam usar aquele taco com espinhos, então é bem provável que ele seja uma boa escolha pra você. Big Paintball Embora não seja uma luta corpo a corpo, esse jogo é tão divertido que pode se enquadrar aqui na lista. Big Paintball ganhou muita fama no Roblox por ser extremamente bem feito. Pra quem não sabe o que é Paintball e como funciona, é bem simples de explicar. Paintball é um jogo de tiro, porém ao invés de balas as pessoas usam alguns cartuchinhos de tinta que não machucam nem um pouco as pessoas. Sendo a opção ideal pra aqueles que amam um bom esporte e divertimento. Esse jogo é baseado em equipes, então o time que conseguir mais eliminações em menor tempo ganha. Além disso, esse mapa conta com 3 modos de jogos diferentes. O primeiro é o Todos contra Todos, que ganha aquele que tiver mais eliminações. O segundo é o Career Tags, que é como um modo de pega-pega convencional, porém com as armas de Paintball, é claro. O terceiro modo, e também o meu modo preferido, é o King of the Hill, que consiste em você ser o último sobrevivente da arena, o mais forte. Esse jogo ganhou prêmios em 2019 como o melhor do gênero de todo Roblox, então vale a pena conferir. Critical Strike Esse é mais um daqueles jogos de arena, porém com vários diferenciais. Aqui você pode escolher entre várias classes diferentes e um sistema de artilharia que provavelmente é o único no Roblox. Todas as habilidades e poderes que aparecem na arena vão te dar algumas coisas únicas, como a esquiva, por exemplo, que vai te dar um escudo sempre que utilizar. Então é extremamente estratégica. Recoil E como o último jogo da lista, a gente tem aqui um dos que mais possuem diferentes classificações. Recoil é considerado um jogo de luta, guerra e armas, e tudo fica ainda melhor quando a gente adiciona os poderes no meio disso. Caso você jogue bastante, é possível desbloquear algumas técnicas também, que vão dar vantagens exclusivas permanentemente. Por isso, vale muito a pena conferir. E essa foi a nossa lista. Boa sorte e até a próxima, galera!